O calendário de 2024 é repleto de novidades para diversas plataformas de streaming e TV e tem grandes lançamentos de janeiro até dezembro, como Casa do Dragão, Ruptura, novas séries de Star Wars e Marvel e a adaptação de Fallout. Confira as séries mais aguardadas de 2024. Percy Jackson e os Olimpianos é a série que é uma nova adaptação dos livros de Rick Riordan. A temporada seguirá a história de Percy Jackson, que descobre que é um semideus, ou seja, metade humano e metade deus. Após essa revelação, o protagonista é acusado de roubar o raio mais valioso de Zeus e deverá embarcar em uma jornada para encontrá-lo e restaurar a ordem no Olimpo. O Ted estará de volta em formato de série. O Ursinho terá uma série lançada pela Peacock, que se passa em 1993, período em que a fama do urso Ted já havia ficado para trás. A série é um prequel do filme de sucesso de mesmo nome e apresenta o protagonista compartilhando sua vida com seu melhor amigo John Bennett, um jovem de 16 anos que reside em uma casa de classe trabalhadora em Boston. Monsieur Spade é a nova série que acompanhará a vida do renomado detetive Sam Spade, criado pelo escritor Dashiell Hammett. O ano de 1963 foi marcado pelo recente fim da Guerra da Argélia e a vida pacífica de Spade está prestes a ser interrompida à medida que eventos turbulentes começam a se desenrolar. A série chega em 2024 e é feita pelos mesmos criadores de O Gâmbito da Rainha. True Detective Terra Noturna é a nova série do universo de True Detective que se passa em Ennis, no Alasca. Seis homens que operam a estação de pesquisa Tzalau-Arctic desaparecem misteriosamente sem deixar rastros. Para desvendar este enigma, as detetives Liz Danvers e Evangeline Navarro precisarão enfrentar as trevas e escavar os mistérios que estão por baixo do gelo da região. Já pensou em assistir uma animação produzida pela A24? Esta é Has Been Hotel. A história desta nova série animada do Prime Video gira em torno de Charney Morningstar, a princesa do inferno e herdeira do trono maldito. Charney precisa criar um hotel para reabilitar os pecadores que chegam ao inferno e, diante de uma superlotação, a protagonista passará por diversas situações para solucionar casos infernais. Se lembra da Sophie Turner, a Sansa Stark de Game of Thrones? Ela está de volta em 2024, protagonizando a série Johan. Inspirada em eventos reais, a obra narra a história de Johan Hennington, que se tornou famosa como uma ladra de joias durante a década de 1980. A personagem recebeu o apelido de Amadrinha no submundo londrino devido à sofisticação dos seus golpes e a produção revelará mais sobre a vida pessoal desta criminosa. Baseada na vida da traficante colombiana Griselda, a nova série da Netflix mostra a trajetória de Griselda Blanco, uma poderosa líder do narcotráfico conhecida pela sua brutalidade. A Griselda ficou famosa por orquestrar mais de 200 homicídios enquanto comandava as operações de transporte de drogas entre Colômbia e Miami, tornando-se a primeira mulher criminosa a acumular uma fortuna bilionária. Mestres do Ar é uma nova série da Apple TV que contará a história de um esquadrão da Força Aérea Americana responsável por bombardear forças nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Produzida por Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goldsman, a história é baseada no livro de mesmo nome de Donald L. Miller e mostrará de perto os desafios vividos pelo centésimo grupo de bombardeio, conhecido como o Centésimo Sangrento. Baseada no filme popular protagonizado por Brad Pitt e Angelina Jolie e com um elenco que conta com Donald Glover, Maya Erskine e Wagner Moura, Senhor e Senhora Smith é uma série original da Amazon Studios que promete mesclar comédia, ação e espionagem. A trama segue a história de John e Jane, dois desconhecidos que abandonaram suas identidades e vidas anteriores para se tornarem não apenas parceiros no casamento, mas também na intrigante vida de espionagem. A última temporada de Jovem Sheldon, spin-off de Big Bang Theory, chega este ano. Lançada inicialmente em 2017, a série é um prólogo do protagonista Sheldon Cooper e esta última temporada promete, enfim, conectar a história do personagem com o que vimos no início de Big Bang Theory, explorando mais as suas relações familiares e entre amigos. A adaptação de um dos desenhos mais amados dos anos 2000 está chegando na Netflix. Avatar, o último mestre do ar, conta a história de um jovem chamado Aang, que é o Avatar, o ser com a missão de dominar os quatro elementos para enfrentar a nação do fogo e trazer paz ao mundo devastado pela guerra. A produção chama a atenção pela qualidade em efeitos visuais e um alto grau de fidelidade na caracterização de seus personagens. The Walking Dead, The Ones Who Live é a nova série no mundo pós-apocalíptico mais famoso da cultura pop e seguirá o retorno de Rick e Michonne, enquanto eles buscam conciliar o intenso vínculo emocional que compartilham com os desafios de sobreviver em um mundo dominado por zumbis. A nova série trará os personagens tão queridos de volta e colocará eles em situações ainda mais perigosas neste ano. Baseada no best-seller de James Clavel, a nova minissérie Shogun, A Gloriosa Saga do Japão, chega em 2024 no Star Plus e vai narrar a história do marinheiro britânico Jack Blackthrone. Após naufragar na costa japonesa, ele se vê envolvido em uma trama de conflitos políticos militares ao chegar ao Japão no início de uma guerra civil iminente. Na minissérie The Regime da HBO Max, a vencedora do Oscar, Kate Winslet, assume o papel de governante de uma nação europeia fictícia. Interpretando a chanceler, Winslet recebe orientações dos seus conselheiros, cujos conselhos nem sempre são seguidos, especialmente quando se trata de alegadas mentiras do líder. A série promete explorar os bastidores da política e a vida pessoal da chefe de Estado entre crises e polêmicas. Na nova série da Netflix Magnatas do Crime, Ed Horniman é um jovem aristocrata inglês que descobre que seu pai deixou uma herança, uma vasta propriedade rural da família. A sua surpresa é maior ainda quando percebe os extensos hectares em questão são, na verdade, parte de um império voltado para o cultivo de maconha. Na nova série, veremos como Ed conseguirá dar prosseguimento ao império do seu pai para expandir as suas riquezas. Grey's Anatomy é daquelas séries que parecem não ter fim e os fãs dizem ainda bem. Em 2024, chega a vigésima temporada de Grey's Anatomy e deve contar com o retorno de Ellen Pompeo no papel de Meredith Grey. Após ter deixado a personagem de lado e saído da produção da série, a atriz confirmou que voltará a fazer algumas cenas nessa nova temporada. Baseada no livro de Juliet McDaniel, Mr's American Pie, a série Palm Royale apresenta Maxim Simmons, uma mulher com o sonho de consolidar seu status na alta sociedade de Palm Beach. No entanto, ao perseguir esse objetivo, Maxine descobre que há muitas condições para ser aceita nesse círculo elitista. A série promete explorar a luta dos excluídos enquanto apresenta a desigualdade social nos Estados Unidos dos anos 70. Uma das grandes apostas da Netflix para 2024 é a nova série O Problema dos Três Corpos. Baseada em uma trilogia de livros, a história acompanha uma China devastada ao final da década de 60 e conta a história de um grupo de astrofísicos, militares e engenheiros que decidem realizar um projeto para estabelecer contato com possíveis formas de vida extraterrestre. Essa pesquisa vai causar uma visita inesperada após 50 anos no futuro e os cientistas de hoje terão que lidar com isso. A quinta e última temporada de Star Trek Discovery tem previsão para aterrissar no Paramount Plus em 2024. A série, composta por 10 episódios, apresentará o desafio final da equipe liderada pelo capitão Michael Burnham a bordo da USS Discovery e é muito aguardada pelos fãs da franquia lendária. Inspirada em uma das mais icônicas séries de videogames, a série de Fallout no Prime Video se passa 200 anos depois do fim do mundo. Os habitantes que estão em abrigos radioativos que antes eram seguros e luxuosos são obrigados a sair para o mundo e encontram uma sociedade caótica, alegremente estranha e cheia de perigos. Uma das grandes apostas da HBO Max, ou apenas Max, para 2024, é a nova série O Simpatizante. Situada durante a Guerra do Vietnã, a história apresenta um homem norte-vietinamita anteriormente integrado ao Exército do Sul buscando refúgio nos Estados Unidos, simultaneamente atuando como espião em prol dos comunistas. A série conta com a atuação e produção de Robert Downey Jr. e está entre as mais aguardadas para este ano. Com o elenco contando com a presença da atriz brasileira Alice Braga, a nova série da Apple TV Plus, Dark Matter, é uma ficção científica de nove episódios que apresenta a história de um físico chamado Jason Deason. O protagonista é teletransportado para uma realidade alternativa e precisa retornar para o seu mundo enquanto confronta as diversas existências que poderia ter vivido. A tão aguardada quarta temporada de The Boys deve chegar em 2024 para a alegria dos fãs. A série original do Amazon Prime Video deve continuar sua história a partir do final chocante da terceira temporada, quando o personagem Capitão Pátria apresentou seu filho para o mundo. Na oportunidade, o antagonista matou um civil e foi apoiado por uma parte da população, mostrando que ele não precisa mais esconder o seu lado psicótico e finalmente deve atuar sem as amarras da VOLFT. Uma das séries mais aguardadas para 2024 com certeza é a segunda temporada de A Casa do Dragão, que eu gosto muito. A série que se passa no mesmo universo de Game of Thrones e adapta o livro Fogo e Sangue de George R. R. Martin mostrará nessa segunda temporada o desenrolar dos conflitos por Westeros entre as famílias da Alicent Hightower e Rhaenyra Targaryen. Esperamos ver muitos mais dragões nestes novos oito episódios que serão lançados no HBO Max. A Marvel continua expandindo seu universo cinematográfico através de novas séries para o Disney+. Desta vez, Agatha Darkhold Diaries será um derivado de Wandavision e contará a história a partir da perspectiva da antagonista Agatha Harkness. Em Wandavision, um dos momentos mais icônicos é a cena musical de Agatha All Long. Será que nós teremos novos musicais nessa série? Creature Commandos é uma série de animação criada por James Gunn para o HBO Max e inspirada na equipe homônima dos quadrinhos da DC Comics. Essa nova aventura será a primeira série animada do universo cinematográfico da DC, sendo a estreia de um capítulo 1, deuses e monstros. A história se concentrará na equipe secreta formada por Amanda Waller e terá um total de sete episódios. Daredevil Born Again é outra série de super-heróis que chega em 2024. A nova aventura do Demolidor trará de volta o personagem vivido por Charlie Cox nas séries da Netflix diretamente para o universo cinematográfico da Marvel. Depois da sua estreia no filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa, o personagem entra definitivamente no universo compartilhado com uma nova série que deverá contar mais da história entre Demolidor e Wilson Fiske. The Penguin é a nova série no universo de The Batman do Matt Reeves na HBO Max. Na história, acompanhamos Oswald Cobalpot, um magnata de Gotham City, profundamente envolvido no submundo do crime e da corrupção. A narrativa se concentra na vida de Oswald antes dele se tornar o vilão Penguin, quando ainda colabora com o mafioso Carmine Falcone. Castlevania Nocturne ou Castlevania Noturno chegará em 2024 com nova temporada. Se passando 300 anos após os eventos da animação original, a série Noturno apresenta a história de Richard Belmont, um caçador de monstros pertencente a uma família lendária e que deve pendir a aceição de um poderoso vampiro. Mais uma série muito aguardada é Dune, The Prophecy. Se passando no mesmo universo dos filmes da franquia Duna, a nova história exclusiva do HBO Max se passará 10 mil anos antes dos eventos da história original. A série promete contar as origens de Ben Gesserit, uma irmandade milenar com influência política cujos membros passam por rigorosos treinamentos para adquirir poderes sobre-humanos. Indo para séries que ainda não tem uma janela de lançamento confirmada, For Sixes, a nova série que chega ao Paramount Plus, é um spin-off de Yellowstone, série de muito sucesso, principalmente na América do Norte. A história fala sobre uma disputa territorial e conflitos políticos em torno de terras no interior dos Estados Unidos. Essa nova série se passa em tempos atuais e promete abordar disputas de um novo local, envolvendo todo um condado em meio a diversos conflitos de interesses. Uma nova série que deve ser lançada em 2024 é Alien. Se passando no mesmo universo da franquia do Ridley Scott, a história teve poucos detalhes divulgados até o momento, porém, o que se espera é que explore mais o universo dos filmes de Alien e apresente novas formas do famoso xenomorfo. A produção contará com o envolvimento do Ridley Scott e promete aterrorizar ainda mais esse ano. Seguindo na tendência de adaptações de obras famosas, Bem Vindo a Derry é mais um spin-off que deve chegar em 2024. Dessa vez, essa nova série contará os eventos anteriores ao filme It, a Coisa, apresentando a origem do Pennywise, um dos vilões mais icônicos da cultura pop. A obra chegará no HBO Max e será um prato cheio para os amantes de terror. Big Swiss é a nova série produzida pela A24 em parceria com a HBO. A história é uma adaptação do livro de Jim Baggin e mostrará um romance sobre uma mulher que trabalha transcrevendo terapia sexual quando se apaixona por uma cliente enquanto ouve suas sessões. Judy Comer está de volta como protagonista depois do seu papel de sucesso em Killing Eve e promete ser uma das melhores séries do ano. Outra franquia da cultura pop que deve embarcar no mundo das séries é Blade Runner. Intitulado de Blade Runner 2099, a nova série do Prime Video promete expandir o universo e os conceitos apresentados no filme original do Ridley Scott e se passará 50 anos após os eventos do filme de 2017 que foi estrelado pelo Ryan Gosling. Ainda não foram liberadas informações sobre a sua narrativa, mas os fãs aguardam ansiosamente por novos debates sobre o conceito de humanidade. Eu mesmo adoro Blade Runner. Adaptada do livro com o mesmo nome e escrito por Renée Knight, a série Disclaimer narra a história de Catherine Ravenscroft, que é uma jornalista televisiva. A história começa a ter reviravoltas quando o livro surge, levando-a ao horror ao perceber que é um personagem central em uma narrativa que expõe o seu segredo mais sombrio. Lembra do polêmico filme Festa da Salsicha? Teremos também uma série derivada dele no ano de 2024. A nova história se passa no mesmo universo do filme que conta um enredo em um mundo onde os alimentos estão vivos e que descobrem o grande pesadelo que é ser comprado no mercado e levado para casa. Com piadas adultas e um humor bem ácido, a série promete manter o nível do filme do tipo comédia. Gangues de Nova York é originalmente um filme dirigido por Martin Scorsese que por sua vez se baseou em um livro escrito em 1927 por Herbert Osbury. Quase 100 anos depois de sua publicação, é possível que tenhamos uma nova adaptação da história em forma de série. A história contará sobre o confronto entre gangues rivais dos Estados Unidos em meados do século XIX e deve contar com a participação do próprio Scorsese na produção. Você já pensou no que daria ao misturar Monty Python com o diretor Taika Waititi de Thor Ragnarok? Essa é a nova série Os Bandidos do Tempo. A história acompanha um jovem chamado Kevin que com o auxílio do Mapa do Ser Supremo e a companhia de seis anões caçadores de tesouro embarca em uma jornada através do tempo. A história é baseada no filme do mesmo nome do lendário grupo de humor britânico Monty Python. Com Andrew Garfield de Kate Blanchett no seu elenco a nova série Retorno a Brideshead deve chegar em 2024. A história retrata as lembranças do capitão Charles Ryder que durante a Segunda Guerra Mundial reencontra a mansão dos Brideshead que é um cenário de momentos cruciais da sua vida onde desenvolveu uma amizade com uma família de aristocratas ingleses. A série é baseada em um livro de mesmo nome e promete falar sobre as mudanças e decadências pelo mundo. A nova série do intrigante universo do jogo mortal que viralizou no mundo inteiro terá uma continuação. Com detalhes ainda não muito informados sobre como será abordada essa nova história após o final da primeira temporada o público espera ansioso por mais jogos dilemas morais e personagens com histórias incríveis buscando por sobrevivência. Assim como Round 6 outra série que é muito aguardada pela sua continuação é Ruptura. A primeira temporada de Ruptura acabou de uma forma que deixou todos os fãs loucos por uma sequência e esta hora está cada vez mais próxima. A narrativa da série se concentra em cinco funcionários da empresa Lumen que se submetem a um experimento no qual as suas memórias profissionais e pessoais devem permanecer separadas e tudo começa a dar errado quando uma nova funcionária chega. Falando em séries intergalácticas Star Wars Skeleton Crew é a nova expansão do universo de Star Wars. A nova série acompanha um grupo de crianças que se veem perdidas pela vastidão da galáxia e enfrentando desafios para encontrar o caminho de volta para casa. A história se passa um pouco depois dos eventos de O Retorno de Jedi e da Queda do Império sendo cronologicamente ao mesmo tempo com a série de Mandalorian. Outra série do universo mais famoso da cultura pop é Star Wars The Acolyte. Nela veremos um ex-padawan que se reúne com seu mestre Jedi para investigar uma série de crimes. O que eles não esperavam é que eles iriam descobrir que as forças que enfrentam são mais sinistras e complexas do que poderiam imaginar. Dirigida por Martin Scorsese e estrelado por Keanu Reeves e Leonardo DiCaprio, a nova série Devil in the White City está figurando nas listas das séries mais aguardadas de 2024 de muitos espectadores. A história se desenrola em torno de Daniel H. Burnham considerado o primeiro serial killer dos Estados Unidos que busca deixar a sua marca na história por meio da Feira Mundial de Chicago em 1893. E sem deixar muitas pontas soltas ao término da terceira temporada, The Mandalorian retorna para o Disney Plus em 2024 com esperanças de novos ares para a série. A história segue um caçador de recompensa solitário chamado Din Djarin enquanto ele navega pelas margens da galáxia pós-guerra civil. Não sabemos bem o que esperar dessa nova temporada, porém é aguardada mais revelações sobre o universo do submundo de Star Wars. Na nova série The Perfect Couple, Amélia Sachs está prestes a se casar com uma das famílias mais ricas de Nantucket. A sua futura sogra não economizou nos gastos ao planejar o que se prometia ser um grande casamento. Porém, o que elas não esperavam era encontrar um corpo encontrado no local da cerimônia. A série promete ser um prato cheio para os fãs de Mistério e Investigação e chega em 2024 com Nicole Kidman no elenco. Baseado em um livro do mesmo nome, Um Cavaleiro em Moscou, é a nova série que vai acompanhar o conde Aleksandr Rostov, um aristocrata russo que é sentenciado à prisão domiciliar no luxuoso hotel Metropol. Ambientado na Rússia pós-revolucionária, a série promete ser um estudo de personagem vendo um homem confinado a um único local enfrentando a evolução do mundo exterior enquanto se adapta à sua nova realidade. Por fim, temos Zero Day, a nova série da Netflix para 2024 que promete falar sobre como encontrar a verdade em um mundo em crise. Com Robert De Niro no elenco, a nova série deve levantar questionamentos em uma era repleta de teorias da conspiração sobre o que é verdade e o que são produtos da nossa própria imaginação. E estas foram as principais séries de 2024 que você encontrará na TV e nos streamings. E se você ficou interessado em alguma, deixe nos comentários quais você vai com certeza adicionar em sua lista de desejos. Os detalhes sobre cada lançamento apresentado aqui já estão em matérias especiais que acabamos de publicar no showmitech.com.br Os links estão na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar ele com os amigos, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do showmitech. E se você ainda tiver tempo, aproveite para assistir ao nosso vídeo sobre os principais jogos que devem ser lançados em 2024. O link também está na descrição desse vídeo. Eu sou o Rafael Massimo e fico por aqui. Um grande abraço e até mais!